O Otamão disse que não quer brincar comigo. Os diálogos já mudaram. Não, eu só perguntei se ela queria ir pra casa. É, a interpretação é errada. Ah, cara, quando vamos poder voltar? O nome vai me largar se eu estiver atrasado. É, o diálogo de todo mundo da cidade aparentemente mudou. Você vai ao ginásio? Ah, se você não treinar seu Digimon, não ficará forte. É, eu tô indo lá direto. Aqui tinha mais um NPC pra conversar, se eu lembro bem, né? Além dos outros que ficam pela parte de cima. Então, subir aqui. Os Digimons dormindo, não tem o que fazer. Ah, eu ia cochilar. Mas o Gabon está roncando muito alto. Isso aqui é repetido. Ok, descendo a escada. E aí? Aqui e ali. Até o mundo digital ficar sujo. Tá, né? Agora que eu tô aí pra pensar, né? Eu estou iniciando uma onda de gravação nova. Mas eu não fiz a intro. Acho que não vai precisar. Eu vou ter que sair no meio dessa gravação aqui, de qualquer maneira também. Esse lugar é ótimo para truques. Ok. Tá, que tem uma escala lá embaixo. Tem algum jeito de chegar ali ainda. Não sei. Mas eu fiquei ficando agora a parte de baixo. Ah, eu estou com fome. Ah, aqui o Mal volta. Ah, não deveria haver nada de errado. Mas eu estou com um mau pressentimento. Aham. Tá, os dois aqui. Ah, aquele Agumon fake entrou no centro de administração. Nós fomos repreendidos também. É. Eles levaram o meu Terno Agumon. Coitado deles. Ah, desculpa. Se não pode ir alguém daqui, que é para fazer os leilões. No caso, participar dos leilões. Acho que os leilões não vão ter nada relevante. Deixa eu já subir. Passar com os últimos daqui agora. O que é? Ah, sério? O que o Jouvelha era? Dormindo. Ah, Game Master não é linda? Ah, ela faz o meu tipo. Tá, né? Tá, de qualquer forma, de qualquer forma. Lembrando que o meu objetivo agora é conseguir um item que eu esqueci de anotar qual que era. Para eu começar a, digamos assim, invocar o Driver Mall. Era Driver Mall? Não, era o Submarine Mall. Nas partes de água, porque eu tenho uma viagem rápida. E, infelizmente, ninguém na cidade aqui tem informações sobre isso. É, fazer o quê? Você sente algo diferente também? Perdi-me desculpa pelo transtorno. Avisaremos quando a manutenção terminar. Ah, não fique ansioso porque você não pode voltar. Você deveria aproveitar o momento. Né? Eu vou aproveitar quando eu tiver uma viagem rápida. Porque eu não duro que vai ser usado aqui. Ah, de qualquer forma, de qualquer forma. Vamos continuar a minha exploração básica. O Diálogo já mudou um pouquinho. Conheci um treinador que tem o Vimon como parceiro. E está com tanto ciúme dele agora. É, agora eu repeti o Diálogo. Sorte que eu lembrava ainda. Deixa eu descer e ver se eu encontro alguém aqui. O Diálogo é o novo. Diálogo novo. Então. Ei, não me assuste desse jeito. Eu odeio fantasmas. Eu acho que ele encontrou o Bakemon. Né? Tá, deixa eu dar o olhado para o resto do lugar aqui. É, nada. É, fazer o quê? Continuar a busca. E é isso. Ah, tá. Então está aí o Cocatorimon. Deixa eu usar a técnica aqui. Para atacar. Um pouco mais cedo tinha aparecido o Flymon também. Só que aí o Flymon, como já apareceu em batalha, não achei interessante colocar. Então está aí, Cocatorimon derrotado. É. Ele deu bastante experiência até. É, considerando que eu estou lutando com o Digimon que dá tipo 20. Ele deu 90. Então, infelizmente ainda não dá para batalhar contra vocês novamente. E vamos ver se tem algo relevante aqui. Ok, o Baromon apareceu para a batalha. Então vamos lutar contra ele. Vamos ver se ele é muito forte. Ok, só dele ter defendido já me preocupo um pouco. Vai dar o seu ataque. Ok, eu também defendi. Tá, pelo efeito eu acho que ele vai ser bem chato. Tá, segundo ataque. Então. Ao se erguer, ele quase foi finalizado em uma única porrada. Vamos agora dar a última porrada. Já que o jogo que me permitiu atacar duas vezes. E assim, Baromon derrotado. Então, quanta experiência? É 80. Um pouquinho menos que o Cocator e Mon. Porém, o combate sendo mais difícil. Um pouquinho mais resistente à máquina também. E é aquilo que eu disse, né? Explorando para ver se eu encontro qualquer coisa. O diálogo do Faromon mudou por acaso? Então. Você é forte, mas não teme nada. É. E é pulso firme. É muito estranho você ler e é. Sem vocês. Se você tiver um problema, tentarei ajudá-lo. Sem problema. É, infelizmente, você não ajuda com esse problema específico. É, fazer o quê? Tá, vamos continuar indo em lugares diferentes. Tentando encontrar, seja lá o que for. Vamos ver se tem alguma diferença aqui. Finalmente, eu ganhei o Digimon Online. Se eu desperdição no Tassel, eu já grotei contra você. Certo? O diálogo do Hagmon aqui mudou. Um, é dois. E um, é dois. Eu vou ficar mais forte para o líder. É, leve mudança no diálogo. Será que a Ege foi embora sem mim? Eu sou uma pessoa boba e chorona. Vamos conversar com ela rapidinho aqui. E uma coisa que me veio em mente. Vocês lembram que o Ted tinha falado que... Era fã do hacker lá, o Lucky Mouse. Então eu acho que ele não foi sequestrado. E ele deve estar simplesmente o ajudando. Então, talvez Maria tenha voltado para a casa sem mim. Não, eles estão fazendo manutenção. Então ela não pode. É muito difícil para o personagem simplesmente chegar para qualquer uma das duas e dizer Que a sua irmã, ela está na torre errada. Ela confundiu. E a outra ia andando até lá. É muito difícil isso. Metal Garurumon é um fofo como um cachorro. Ficaria infeliz em poder ter um Metal Garurumon. Pena que o máximo que eu consegui ter é um Garurumon. Apesar de serem bem parecidos. Apesar que outro nome do Garurumon conhecido é o Blade Garurumon. Mas como eu conheci ele usando o nome do anime, fazer o que, né? Garurumon é um Digimon muito sério. E eu prefiro me divertir. É por isso que o Gilmon é muito melhor. E o Tentomon é melhor que os dois. Pena que não dá para ter Tentomon no jogo. Então até onde eu sei, pelo menos. Talvez o Cabo terei mal. O que me importa com a Game Master? Preciso de mais do que parece para terminar um trabalho. A senhora Oliva tem inveja da Game Master. Eu acho que é por causa que ela é uma mulher. Então tá, né? Você? Aí, para ir ao Seto Sul, você deve atravessar o Oceano. Mas eu não sei como você pode fazer isso. Aí, aqui, eu tenho que conseguir algum item que eu esqueci o que é. E com esse item eu consigo invocar um Submarino Mon. Para me ajudar. Parece que seus Digimon se tornaram mais fortes. Boa sorte em se tornar o campeão do servidor. Não tem um segundo diálogo assim de batalha, não? E aí? Ah, você também conquistou a Insignia Suzaku. Você está indo muito bem, garoto. Continue assim. Isso, é isso. Algum dia eu vou conseguir passar por ele. Mas eu sei que não vai ser hoje. Nem amanhã. Talvez mês que vem. Ou depois. Ok, Trovão Gêmeo. Vamos lá fazer o teste aqui contra o Red V Gêmeo. Ah, Trovão Gêmeo está aqui em segundo. Por isso eu estava estranhando. Então, parece simplesmente uma versão mais forte. O outro ataque que eu já tinha. É, simplesmente isso. Fazer bastante dano, mesmo assim. Colar frio do End. Ou... Eu vou desmaiar. É, você só vai repetir o diálogo de eu ter te vencido, né? Aparentemente. É, é só repetir isso. Quer fazer o quê? Ah, não existe coisas como fantasmas. Mas há coisas que me assustam. É como os Baquemons. Certo? Vamos ver aqui se alguém aqui acaba me ajudando. Não, caso do Xamã. E aí? E aí? Você derrotou o líder Suzaku. Eu acho que você é um domador muito forte. E é só isso. É. Então, isso foi bom ter ajudado o... Sepkimon. A... Batalha. Ah, e um comentário rápido também sobre as batalhas. Que, enquanto eu estava vindo pra cá. Começou a aparecer Digimons mais fortes. Pra eu lutar. Ah, bom eu viver uma vida longa. Se eu puder jogar um jogo como esse. Jogando esse jogo quando você é jovem. Você é tão sortudo. E aquilo. Entre essas batalhas apareceu o Flymon. O Sidramon apareceu em terra. O Red VG é mol. Ou seja, Digimons que já apareceram antes. E por isso eu não via sentido em colocar todos eles no vídeo. As pessoas me perguntam. Mas não sei onde o Digi-Ovo está. Ah, me desculpe. Não posso te ajudar. Ok. Já me ajudou porque eu não lembro que é um Digi-Ovo. Nossa. Sabe o que veio em mente agora? O Submarino-Mol. É. Eu acho que eu sei que Digimon é de aparência. Acabou de vir na mente aqui. Um. Nossa. Será que é esse mesmo que eu estou pensando agora? Vamos ver. Eu só dou uma dica, gente. Segunda temporada do anime. No caso é o Digimon. Advento e dois. Vocês entenderam. Ou não. Quem não assistiu e não está entendendo assim que Digimon estou pensando com certeza. Não entendeu. Tá. Aqui ainda é um campo gigante vazio. Eu acho que eu não vim aqui até o momento. Ou seja, eu vou ter que começar a ficar falando mais. Vou mostrar para vocês. Mas assim... Eu não fico só gravando coisas para jogar fora depois. Tá. Ok. Não dá para entrar ali em casa. Pode continuar olhando o resto do pântano. Batalhas. É. O Corellamon já apareceu várias vezes. Ok. Eu não vou verificar nas árvores para lutar contra os Cardiomons. E aqui eu quero que eu venha de pensar. Se eu tivesse certo sobre o Digi-Ovo. Sobre o Marino-Mon. Então será que... Eu vou conseguir um Digi-Ovo que vai ficar o Drill-Mon. E é isso que vai me ajudar com os buracos? É provável. Cidade Suzaku. Vamos lá. Os seus geálogos mudaram. Que? Você quer lutar comigo? Ah, eu cruzo. Não quero perder para você duas vezes. Tá. Ali já foi. Eu não consegui interagir. Quais são os Digi-Mons poderosos? Eu quero criar um time mais forte. É. Só você treinar com muito amor, dedicação, paciência. Eu já disse amor. E é isso aí. Eu não sei se eu troco de devoluções. Eu quero liberar novos antes de fazer as trocas. Estavam aí andando aleatoriamente. Digi-Ovo, eu acho que não vai estar vendendo nada que eu precise. Vai ser só para descansar, mas eu sei que o preço é extremamente alto. Você? Onde será que o Lucky Mouse está? Ele deve estar dentro do servidor de açúcar. Já pensou? Ele está de fato lá escondido e ninguém está encontrando ele? É uma opção. Infelizmente a pousada daqui é... Ó, aquele preço, aquela facada. Mesmo que eu esteja sem pontos de MP com... Eu também estou no comando do grupo de jogos da escola. Embora eu não tenha jogado muitos jogos. Como eu estava dizendo, os pontos de MP. Que é até engraçado falar isso, porque MP é ponto de mana. Mas acho que vocês entendem o recado. E acabou do Beermão. E aí eu não posso usar mais as técnicas dele. Eu tenho que me virar só no ataque básico. Mas como eu sou o dele, eu acho que não vale a pena. Tá, seus diatos também mudaram. A Rita não é bonitinha? Eu entrei no fã clube também. É, de esperar os Digimons dela entrar no próprio fã clube dela. O Lucky Mouse está nesse servidor. Eu queria saber como ele se parece. Aí já pensou, você já o encontrou? E você quer ir mais longe? Tudo bem, mas tenha cuidado. Tá, vou continuar olhando por aqui. Ver se alguém dá dica sobre o Digiovo. Qualquer coisa. Pelo menos em algum lugar que eu ainda não fui. Aqui seria para usar o Digiovo, provavelmente. Tá, então vamos agora no último lugar que eu ainda não fui. Que provavelmente eu vou liberar mais coisas ainda do mapa. É. Então, é aquilo. Uma coisa que eu acabei de lembrar é sobre a garotera que gosta do Ogrimão. Será que ela que vai me dar o Digiovo? É uma opção. Mas, eu só vou descobrir isso um pouco mais à frente. Vamos indo lá. Pelo menos é pertinho, então não tem porque eu cortar. Infelizmente, se eu quisesse treinar com o Delmon, eu teria que voltar lá para a parte inicial do mapa. Depois andar tudo isso aqui de novo. Por isso que eu quero liberar logo esse Digiovo. E vamos ir andando. Aqui está a plaquinha, né? Que eu sou muito bom em seguir direções. E agora sim, a gente vai para a floresta aqui. Caso não é a floresta, é a selva de Aether. Vamos ver o que eu encontro aqui de valor. Quanto árvores. Só árvores e algumas flores gigantes. Eu acho que eu vi um espaço possível de andar aqui. Ok. Espaço vazio. Normalmente esse espaço acaba tendo um NPC depois. Ah tá. É o Green Udmon. Então, ok, né? Isso aí entra em uma das falhas de Digimon. Muitos Digimons é praticamente um Digimon já existente com as cores trocadas. E está aí. Um dos casos. Eu acho que sem técnicas eu não ganho de jeito nenhum. Porque ele recuperou praticamente tudo que eu dei de dano nele. E uma é a única porrada. Se ele ficar com vida de novo, eu vou ter que trocar. Só para ter defendido, já ajudou. Mas ainda não vai ser suficiente. Vamos lá. Mais um ataque. Aí ele defende. E aí ele me ataca. Vale ele recuperar a vida. E no final, deu no mesmo. É. Então ele não recuperou a vida. Mas vamos continuar tentando aqui. É, dá para ver que esse aqui vai dar bastante trabalho. É, o que está fazendo falta é a técnica. Vários ataques de raios seriam bem úteis nele. Então, me atacou. Beleza. Respeita aqui o Digimon. Só na defesa. Então. Ó, ele já está expulsando cansaço. Tá, ele conseguiu bater dessa vez. Ele se recuperou. Nossa, o problema é isso. Ele recupera mais vida do que eu causo de dano nele. Isso que atrapalha. Tanto bom que essas habilidades de recuperação não é 100% Ahn. Nelas funcionam. Isso aqui. É bom. Para situações como essa. Que eu estou lutando contra um inimigo. Mas é meio ruim também para quando eu uso esse tipo de estratégia. Então. Derrotamos. Vai dar bastante experiência. 76. 190 bits. Tá, eu acho que eu já voltei contra um inimigo que dava mais que isso. Se eu não me engano, o Cucatório irmão deu 96. E aí foi bem mais fácil. Então, é meio triste treinar com esses Udmons. Tá, aqui é um caminho para seguir. Deixa eu ver por cima antes. Eu acho que vai ser outra ruína, aparentemente. É, outra ruína. Ou só uma construção. Santuário da Selva. Cara, só pela música, assim. Toda a temática samurai. Apareceu no meu irmão verde. Não, no meu irmão verde. No meu irmão azul. No meu irmão originalmente é verde. Nossa, ele reduz a defesa. É. Cara, é que você não finalizar nessa porrada. É, mas depois vai recuperar a vida usando o Angemon. Nossa, eu nem arranhei ele. Ele fugiu. Não, eu não vou lutar aqui, na moral. É tipo, é Digimon que simplesmente vou entrar em batalha, vou me dar uma porrada, vou fugir. É tipo, eu não tô pronto pra vir aqui. Isso é um fato. Tá, eu não consegui recuperar totalmente o HP. Pronto. Já totalmente recuperado, acho melhor. Ainda com, como eu estava dizendo, toda essa temática samurai. Eu acho que os... Os árvores. Os ambramão. Pode estar nesse lugar. E, na moral, esses não é monso aí, quando eles não fogem do muito trabalho. Porque fica reduzindo a defesa constantemente. Acho que pela vida dá pra ver o que aconteceu, né? E no final ele ainda fugiu. É, mas ainda bem que ele fugiu, porque eu ia perder. Ei. Então, aqui, se eu quiser explorar essa parte em específico, eu vou ter que treinar muito mais. Porque, dá pra ver que no meu morro vai ser algo comum de aparecer naquele mapa. Tá. Então, já que eu não posso ir lá, vamos ver o Cabo Sul. Cara, água. Você é novo, pelo menos. Sai do trabalho, já loguei aqui. Então, vamos a uma batalha de Digimon. Dessa maneira, eu posso me esquecer de todas as coisas ruins. E tá aí. Vitória. Bastante experiência até. Level 19. E bastante experiência também por Patamon. Tava técnica, chuva divina. Depois eu vou ter que testar isso em batalha. E aqui, eu lutei contra o Crabmon, Zizamon e o Gekamon. Porém, extremamente mais fortes. Mas, a liberdade é muito preciosa para nós, seres humanos. Ok. Tá, deixa eu trocar aqui. E vamos continuar... A nossa busca. Tá, vamos testar aqui a chuva divina. Ok. Causa dano pela chuva. Tá, né? Mas é considerado água. É, faz até o efeito de chuva. É, agora que o Xaomon vai ser resistente. Porque é um Digimon, normalmente... De água. Que ataca com água. Então, eu tenho que ser resistente à água. Se ele não fosse aí, eu o acharia estranho. É, vamos usar o Raja da Era. É mais fraco, mas, na teoria, vai dar mais dano. Porque é vento e não água. É, não é tipo aquele dano. Mas, eu ainda acho mais eficiente. Porque, pelo menos, eu gasto menos MP. Vamos continuar. Vamos dar uma rajada aí, até finalmente finalizar o Xaomon. E ver se ele faz algo de diferente. Ou ele só vai ficar atacando assim. Olha lá, o gritinho. Aí, abaixa e dispara água a partir do topo da cabeça. Desse jeito aí. Então, contra a vida eu tô agora. É aquilo. Se ele não me atacar duas vezes, eu resisto. Só que, do jeito que eu sou sortudo, a gente já recupera a vida logo. É, dá pra ver que os combates aqui estão sendo bem complicados. Eu deveria ter treinado ainda mais meus Digimons. Tá, mas é aquilo. Só de eu liberar uma viagem rápida, eu já vou ficar satisfeito. Então... É, ele está resistindo, infelizmente. Agora ele tá explosando cansaço, pelo menos. Então, será que agora ele vai continuar atacando duas vezes? Não. Beleza. O braço já na rajada aérea. Eu acho que ainda não vai finalizar. Nossa. Eu posso dar até um ataque normal. Tudo que eu tenho que fazer é ter sorte de acertar. Aí, qualquer coisa depois da batalha, eu já recupero a vida. Tá, porradinha. Ah. O que eu tô falando sobre dar a sorte de acertar? É, eu acho que eu vou usar o rajada aérea e depois eu recupero a vida mesmo. Porque pelo menos essa aqui eu tô acertando direto. Pronto, tá aí. Já o mão derrotado. Vou ver quanta experiência ele dá. Espero que bastante. Principalmente dinheiro. É, 91. É, por favor. Já lutei com coisas que dá mais experiência. É, mas o dinheiro foi bom. Foi muito bom. É, 5,700 no momento. Já encontrei a personagem. Será que ele também me treina? Parece um gaúdo à mão. E aí? Oi, Júlio. Eu estava procurando por um Pokémon verde e fofo. E acabei aqui. Do outro lado do oceano está o setor oeste. Vamos chegar lá? É, eu acho que eu tava errado. Você me treina também? Bem-vindo ao meu ginásio. Você quer fazer alguns exercícios agora? Então, o Leomon e o Galdamon nos treinam. Deixa eu ver aqui se a animação é diferente. É, aqui mostra ainda o Leomon. Ó, aqui já tem uma diferença. E o Leomon não tá treinando ainda sombrio. E aí já tá treinando. É, vamos fazer uma vez aqui e depois eu só corto. Caso a animação seja parecida. É, acho que as animações vão ser iguais. Nossa, já começou na falha. Não, começou no sucesso. E aí vai reduzindo mentalidade. Mas o Leomon vai manter os status ainda em 200, pelo menos. Então. Tá aí, ó. Pelo menos só foi sucesso. E agora é cortar o treinamento. Tá aí o que acontece quando ele falha. Né? Eu não queria mostrar, mas fazer o quê? Bom, treinamento terminado aqui. Agora, agora. Continuar olhando o lugar. E isso que eu falando sobre ter outros lugares pra treinar com o Leomon acabou de fato aparecendo um. Então, será algum Digimon muito difícil que a gente luta ou Cidramon? É, é o Shellmon que a gente luta sim. Tá, eu já encontrei todos os segundos de treino. Conversei com o Hera. E ela não sabe nada. Vai fazer o quê? Voltar à cidade e infelizmente gastar muito dinheiro pra descansar. É, porrada. Infelizmente, a Ange e o Mon não tem a menor chance contra os Ludmons. Enquanto a partida, o Metal Momemon só destrói. Tá, deixa eu continuar. Não sei se eu continuo buscando aqui pra ver se eu encontro mais alguma coisa. Parte de pescaria. Pô, a chance de ter outro Shellmon. Ok, eu falei na pescaria. Antes, falado que eu encontrei o card bom e perdi um tempinho. E pronto. Agora eu posso combatirar o ataque de metal. Aí é bom. E é aquilo que eu falei lá no início, né? Que o Killmong um dia seria forte. E agora é o mesmo mais forte do time. Infelizmente, vou ter que encerrar a mata de gravação aqui. E aquilo, né? Talvez, por causa de eu ter feito diálogo com qualquer personagem, tenha liberado algum outro diálogo em outra região do mapa. Ou eu, infelizmente... Ai, eu vou ter que passar pra aqui. Um lugar cheinho de numemons. Ai, vai ser lindo, né? E aí, de qualquer forma, de qualquer forma. Isso vão ser coisas pra resolver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. O hábito de deixar o like e vídeos que vocês gostem. Em diferença do meu canal e outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. E inscreva-se no canal pra acompanhar os futuros vídeos. E é isso, né? Acabou.